Música 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 Você não está com o desejo, mas você já está com o desejo, a tua bênção chega, a vontade de Deus, ninguém morre no chão, nossos sonhos, aleluia, pensado. Não desiste, mas jamais, faça como José, que estrenou, Deus a ti, 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 Deus a ti. Você não está com o desejo, nunca importa, não desiste, mas jamais, faça como José, que estrenou, Deus a ti, 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 Deus a ti. Não precisa mais. Não precisa mais. Passa logo. Isso é o meu casil. Isso é o meu casil. Não precisa mais. A cabeça vai. Não precisa mais. Não precisa mais. Obrigado.